Música A carência de muitas pessoas, na verdade, é provocada por relacionamentos superficiais Tem relacionamentos fortes, e isso é uma necessidade do ser humano E se você não tiver, isso vai se resumir numa carência Música A pessoa que você vai casar, precisa ser a pessoa que vai te levar a viver completamente O projeto de Deus pra sua vida Porque se ela falhar no projeto de Deus em relação a sua sexualidade, não se engane Ela vai falhar nos outros Música 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 Música